Em mais um relatório de Mercado Focus, agora desta semana, com os dados do dia 11 de junho de 2021, observamos um cenário econômico em clara deterioração. Nas últimas semanas, a expectativa de mercado vem se deteriorando de maneira acelerada, com um contexto já crítico para 2021, com mais inflação e mais taxa de juros para a economia brasileira. O governo parece empolgado com o cenário de um PIB de quase 5% e uma taxa de câmbio um pouco menor para o período. Porém, esse cenário macroeconômico não se sustenta num segundo momento. Aciocine comigo. O crescimento econômico via PIB reflete, em parte, a retomada da economia que ficou paralisada em 2020 por conta da pandemia. A alta do câmbio, lembrando que o dólar chegou a quase R$ 6,00, somada à demanda extremamente aquecida via o auxílio emergencial em 2020, que colocou quase R$ 300 bi no consumo, estão pressionando fortemente os preços de maneira generalizada na economia brasileira. Vários setores e centenas de produtos estão experimentando altas de até dois dígitos. Para conter essa inflação que está desenfreada, o Copom vai continuar apontando para mais elevações dos juros no curto prazo. A expectativa já é de uma Selic de 6,25% no final do ano. Vale recordar que a taxa era de apenas 2% no início de 2021. Essa taxa de juros, cada vez maior, deixará o dinheiro cada vez mais caro, tanto para o financiamento empresarial quanto para o financiamento do consumo. O resultado é que o crescimento da economia real não se sustentará. O cenário é crítico e delicado. A pandemia continua sendo também uma incerteza que sustenta mais ainda as incertezas do campo econômico. As autoridades monetárias, portanto, precisam urgentemente estruturar um plano de recuperação econômica. Caso contrário, viveremos provavelmente uma estagnação com inflação descontrolada. É isso que o cenário vem se revelando. Por hoje é isso. A qualquer momento, novas notícias urgentes. Um abraço e até lá. É isso que o cenárioioda é o melhor. Eu sei lá!